Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Juliane Jokoski, que está com o filho passando mal, gente. Pois é, ontem ela relatou que o filho estava bem, mas de repente começou com uma febre muito, muito alta. E isso, é claro, preocupou ela e o marido. E acharam por bem levar o filho à emergência. Pois é, gente, foi necessário levar a consulta ao hospital. Ela falou que ele estava bem e não sabe como que isso aconteceu. Mas é claro, a gente fica na expectativa da criança melhorar, ficar bem, que não seja nada demais. Ela falou que já foi atendido e agora está aí, observação para saber o que pode estar acontecendo com o filho dela. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, o like e compartilha. Tchau!